Olá, olá a todos! Vou já me apresentar, sou a Maria Caires, com esse canal no YouTube, a qual o nicho é Portugal é lindo e os conteúdos são lindos, maravilhosos, apresentam as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo, com passeios brilhantes e levo as belezas e as maravilhas de Portugal aos quatro cantos do mundo, tá bem, gente? E hoje é sexta-feira, meus amigos, hoje é dia de collab, isso mesmo! Duas vezes ao mês nós fazemos uma collab com a nossa querida Soninha e as amigas. E para quem está a chegar agora, não esqueça do like, que é muito importante. Também peço para assistirem o vídeo do princípio até o final, ok, gente? Mesmo que a collab fique um bocadinho longa, não puxe, não arraste, assiste até o final, tá bem? Deixe os vossos comentários, que é muito importante, pois são perguntas e respostas sábias, tá bem? Vou responder todas as perguntas, porque também é muito importante respondermos as perguntas que estão, são 30 perguntas, também vai ficar aí a passar o nome das amigas, dos amigos da collab. Espero e peço para que todos vão visitar pelo menos um canal deles, tá bem, gente? Dos amiguinhos e quando lá chegarem, deixa dito que foi através do canal Portugal é lindo. E para os nossos amigos da collab, boa sorte a todos nós. Então vamos lá para perguntas e respostas e para iniciar, quero fazer aqui um brinde com o meu vinho rosé, que é o vinho das mulheres, tá bem? E vamos brindar as nossas amizades e um brinde a todos os meus seguidores. Muita saúde. Vamos para a pergunta número 1, tá bem? Não esqueça do like. A pergunta número 1. Forme uma frase com a palavra união. Juntos somos mais fortes. O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. E quanto mais unidos formos, mais espaços teremos. A força da nossa união constrói pontes para o futuro, tá bem, gente? Onde nós nos semeamos amor, cresce alegria. Beijinho especial a todos. Mais uma pergunta. O que a palavra amor significa a você? Onde se semeia amor, cresce alegria. A palavra amor significa cuidados, perfeição, atenção, carinho, preocupação, sentimentos, afeição. E desejo por alguém. Exemplo. Desejo pela nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, parentes, famílias, não é? E aqueles que nos rodeiam. Mais uma pergunta. Se você pudesse voltar aos seus 15 anos, o que você faria diferente? Oh, faria muita coisa diferente. Muitos erros que eu cometi lá no passado, hoje não cometeria. E pensava melhor. Pensava não no só hoje, mas no futuro, não é? Para os dias melhores. Então, muita coisa eu ia mudar em minha vida. Mas o tempo não volta atrás, infelizmente. Então, vamos para mais uma pergunta. Número 3. Se você pudesse voltar... Desculpa. Qual o seu divertimento preferido? Sair para passear, fazer minhas gravações, ir à praia que eu amo, restaurante, viagens, festa raial e muito mais diversões que o mundo nos oferece. Fazer diversões saudáveis, não é? Vamos para mais uma pergunta. Número 5. Você pensa antes de agir ou arrisca pelo seu impulso? Hoje em dia, eu penso muito mais ao agir. Para que eu não cometa os meus erros. No passado, eu fazia por impulso. Mas, como eu disse, o mundo é uma escola, estamos sempre a aprender e temos que mudar para o nosso bem, não é? E para também sermos um exemplo na vida. E ainda bem que, assim como eu e muitas pessoas estão a mudar para melhor, isso é muito positivo. Mais uma pergunta. Você é uma pessoa persistente ou desanima fácil? Não, não desanimo fácil. Isto eu trago em mim desde criança. Sempre fui insistente e persistente. Para eu desistir de alguma coisa, até eu tenho que ver mesmo que não vale a pena. Mas, se eu ver que vale a pena, eu insisto, persisto e procuro ter a vitória em minhas mãos. E com paciência. A paciência é um dom. Mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa equilibrada? Sim. Me considero uma pessoa equilibrada e com os pés no chão. Você costuma doar suas roupas que não usa mais? Sim. Cá em Portugal, nós temos contentores, onde levamos as roupas, objetos, calçados, malas. Colocamos lá dentro desse contentor. Uma vez por semana, vem uma carrinha e leva essas roupas para doações. E quando vou ao Brasil, levo aos meus parentes ou aquelas pessoas que vivem nos sítios, roupas de marca, a qual já não uso mais. E o que couber em minha mala, eu levo para doações. Mais uma pergunta. Você gosta de viajar de carro ou de ônibus? Eu prefiro ir no bus porque traz mais tranquilidade, podemos descansar mais, corremos menos risco de acidentes, né? E descanso muito mais. Apesar que se for uma viagem mais próxima, eu prefiro ir de carro. Mas mais longa, é claro que é de bus. Mais uma pergunta. Agora vamos para a décima pergunta. Isso mesmo, décima pergunta. Você gosta de conversar com as pessoas idosas? Sim, com certeza. É com os idosos que nós aprendemos muitas das coisas que nós não conhecemos no passado. Os idosos nos trazem sempre exemplo de vida, têm mais paciência. Os idosos também, eles nos ajudam a ter mais conhecimento no mundo, em ambas as coisas. Então, eu procuro me encostar nos idosos e aprender e viver mais com eles. E até o pensamento e a paciência dos idosos são diferentes dos jovens, não é, gente? Eu amo os idosos. Então, vamos para mais uma pergunta. Você costuma seguir as experiências dos seus avós? Sim, algumas coisas. Eu já não tenho mais avós, mas em algumas coisas eu me espelho sim, com certeza. Só que o povo da antigamente tinha muitos costumes e muitos preconceitos, não é, gente? Gostavam muito de pôr medo nas crianças, nos jovens, e impedia que os jovens fossem mais além. E muitas das vezes os medos faziam com que os jovens perdessem a força de enfrentar a vida, não é, sozinhos. Então, há muitos daqueles preconceitos. Não podem fazer isso, não podem pôr uma vassoura para cima, que faz mal. Não podem deixar guardar uma roupa do avesso, não podem deixar um calçado, um chinelo, uma sandália virada para cima, que faz mal, não é? Não podemos passar por baixo das escadas e assim por diante. Então, tudo isso são preconceitos e coisas que não existem, mas vem lá de trás do tempo antigo, né? E só trazia pensamentos negativos e ponhava medo nas pessoas. E muita gente segue esses costumes até hoje, não é? A qual só fazem é mal. Mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa de pavio curto? Ai, não, gente. Eu já me considerei há muito tempo atrás. Pessoas de pavio curto já ficou lá atrás aquela Maria Caixa. Sabe por quê? Porque antes qualquer coisa era uma explosão, né? Enquanto hoje a gente tem que pensar melhor, agir melhor, ter paciência. E pavio curto não leva a lugar nenhum. Paciência é um dom, tá bem? Paciência é um dom. Mais uma pergunta. Você é uma pessoa que tem paciência com as críticas? Procuro ter paciência com as críticas, porque a paciência é um dom, não é, gente? Só que assim, se eu estiver na minha razão, se eu estiver correta, eu também luto. Luto pelas minhas defesas. Muitas das vezes nós temos que engolir, engolir muita coisa que depois nos deixa magoada. Mas, mas, temos que agir com sabedoria, não é? Para não cometermos erros e sairmos prejudicados. Você costuma fazer caridade ao próximo ou alguém? Sim, sempre que for ao meu alcance, eu procuro fazer caridade. Olhando a quem estou a ajudar, observando, porque hoje em dia, muitas pessoas com más intenções, muitos não querem trabalhar, só querem viver de encostos, a pedirem ajuda, não vão à luta. E sem contar que há muitos exploradores nesse mundo. Então, temos que saber a quem estamos a ajudar. Porque a nossa vida não é fácil, não é fácil a gente lutar pelo nosso ganha-pão, não é? E depois estar a ajudar pessoas em vícios e muito mais coisas, não é, gente? Então, temos que saber a quem está a ajudar. Mas, eu costumo sim. Você considera-se uma pessoa vaidosa? Sim, já fui muito mais vaidosa. Ainda tenho muita vaidade. Já deixei de lado muitas vaidades. Mas, considero-se uma pessoa vaidosa, sim. Você se arrepende de alguma atitude sua no passado? Ui, me arrependo de muitas coisas que hoje em dia faria tudo ao contrário, gente. Mas, como se diz, quando somos mais jovens, parece que o nosso juízo não está no futuro, não é, gente? A gente só se preocupa em momentos, não é? Mas, eu mudava muita atitude, muitos erros que eu cometi hoje, já não cometeria mais. Mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa ciumenta? Muito pouca, mas já fui muito ciumenta. O ciúme não leva as pessoas a lado nenhum, só destrói, só traz tragédia. O ciúme só traz desavença nos lares, nas amizades, no trabalho. E, sem contar que separa a gente de muitas pessoas, não é? Então, hoje em dia, o meu ciúme é controlado, muito bem controlado. Mais uma pergunta. Não esqueça do like, gente. Mais um brindezinho. Você é uma pessoa calma, agitada. Sou agitada, gente. Ih, já fui muito mais agitada. Acho que eu herdei dos meus pais. Meus pais também eram agitados, principalmente meu pai, não é? Mas, eu sou bem agitada. Estou sempre para mexer. Você gosta mais de passear ou ficar em casa com a família? Eu prefiro passear. Eu não tenho cá família. Também sou caseira. Mas, prefiro passear, conhecer, ar livre, conhecer muitas novidades, desfrutar das belezas do mundo. Mas, também, se eu estiver com os parentes, gosto de aumentar com os parentes. Mais uma pergunta. Você prefere dirigir o carro ou viajar de boleia, carona? Cá em Portugal, carona, chama-se boleia, tá bem? Eu prefiro ir de boleia, tá bem? Mais uma pergunta. Vamos para 21. Qual a faculdade que você gostaria de ter feito? Gostaria de ter feito a faculdade, se eu tivesse terminado os meus estudos. Eu parei no nono ano, mas não terminei a faculdade. Se eu tivesse dado continuidade, gostaria de fazer história. Amo histórias. Mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa carismática? Sim, carismática, humorosa, divertida e extrovertida. Mais uma pergunta. Você é uma pessoa mais que é tofalante. Sou falante. Mas, já fui muito mais falante. Mas, gosto de brincar, divertir. E, sou falante. Na minha velhice, não quero dar pra lá com as paredes. Mas, sou falante. Mais uma pergunta. Você é uma pessoa tímida ou já foi? Já fui muito tímida na minha juventude. Sabe, daquelas tímidas que tinham vergonha até de fazer perguntas às pessoas, informações. Eu, muitas das vezes, ficava no prejuízo, mas tinha vergonha de fazer perguntas e muito mais timidez. Hoje, já sou muito mais de procurar tirar essa timidez. Porque a timidez estraga, viu, gente? Estraga em muitas coisas. Mais uma pergunta. Você vai à igreja constantemente, com frequência? Não. Cá em Portugal, eu saio de manhã e só volto à noite para o trabalho. Não tenho aqui, ao pé de mim, uma igreja. Mas, já fui com frequência na igreja muitos anos atrás. E gostaria de voltar. E tenho fé em Deus que um dia vou voltar novamente com frequência. Há tempo para tudo, não é, gente? Vamos lá. Mais uma pergunta. Você se considera uma pessoa amorosa ou mais reservada? Eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa, dedicada e preocupada. Gosto de me preocupar quando eu gosto. Então, sou uma pessoa amorosa, tá bem? Vamos para mais uma pergunta. Você costuma preparar o teu alimento ou compra tudo já feito. Bem, quem vive no exterior, a vida não é fácil, não é fácil. Eu costumo preparar os meus alimentos nas folgas. Meto no congelador, deixo ficar lá. Durante a semana, vou só tirando e faço ali a minha saladinha de momento. Mas, os cozidos, eu costumo pôr no congelador, não é? E, durante a semana, faço ali um gohan, que é o arroz. Faço ali uma saladinha. Mas, quando eu não tenho tempo, aí eu sou obrigada a comprar de momento alguma coisa de alimento. Mas, isso não é com frequência. É só mesmo quando não há tempo. Mais uma pergunta. Até porque o comer feito na hora e no dia é o mais saboroso, não é, gente? Mais uma pergunta. Fale seis palavras que tu mais gosta de falar durante o dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada partido, nada faltando e nada fora do lugar. Uma palavra próspera, de benção. Mãos abençoadas, família protegida e bens que nos chegará, tá bem? Então, vamos lá para mais uma pergunta. Com quantos travesseiros você costuma dormir? Costuma dormir com duas almofadas. Mais um brinde. Gente, quem está chegando agora, ou quem esqueceu do like, volta lá. Deixa aí ficar o like, não leva o like no bolso, porque não vale a pena, tá, gente? E não esqueça de assistir o vídeo até o final. Porque se você não assistir até o final, essa visualização sua não vai servir para nada, ok? Porque o YouTube não considera, o vídeo ficou pela metade. Então, vamos terminar a última pergunta, que é a 30. Chegamos ao final da collab. Para finalizar a collab, é muito importante que você fale os seus ingredientes de uma receita salgada que eu mais gosto. Bem, gente, cá em Portugal, a minha receita salgada que eu mais amo, é claro, eu amo todas as receitas dos bacalhau. Em Portugal, nós temos muito mais de mil receitas de bacalhau, não é? Mas, amo de coração o polvo lagareiro. Ai, que delícia! Quem não conhece, vou deixar aí a minha receita, vou deixar os ingredientes e você vai fazer em casa. Não esqueça também que a saladinha do polvo é uma delícia. Então, vamos lá, para o polvo lagareiro, um dos pratos mais populares entre os portugueses. É bem regado com azeite, temperado com muito alho e acompanhado com batatas e um bom vinho, tá bem, gente? As batatas são assadas, não há quem lhe resiste a essa receita, porque é mesmo saborosa. Vou passar a vocês os ingredientes do polvo lagareiro, tá bem, gente? Então, vamos lá para a receita do polvo lagareiro. Quem quiser apontar, eu vou falar com espaço, tá bem? Os ingredientes são o polvo, que será um quilo e meio também de polvo. O azeite, não pode ser óleo, é mesmo azeite, hein? Atenção, 250 gramas de azeite, duas cabeças de alho, não é dois dentes de alho, duas cabeças, uma cebola, uma colher de sal e depois 900 gramas de sal para as batatas. Duas folhas de louro, pimenta branca a gosto, salsa, pode ser um ramo de salsa, tá bem? E cá estão os ingredientes para o nosso saboroso polvo lagareiro, que é dos pratos mais procurados, que os portugueses adoram e a Maria Caides também. Então, meus amores, chegamos ao fim da Colab. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vou deixar a passar o nome de cada uma das nossas amigas, também da Colab e amigos. E vou pedir cariosamente também que vocês visitem, mais uma vez eu peço, visitem as nossas amigas também, gente. Quem for lá através dos meus seguidores do canal Portugal é Lindo, nas minhas amigas da Colab, deixa lá um comentário, estou a chegar através do canal Portugal é Lindo. Quero agradecer a todas as minhas amigas da Colab e a Soninha, quero agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Não esqueça do like mais uma vez, o like é muito importante, o YouTube vai divulgar esse vídeo da Colab com o seu like, tá bem? Então, o seu like é muito importante. Olha, um coraçãozinho a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Obrigada a todos, adeus e até a próxima Colab, tá bem? Beijinho, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus